Música Olá, Câmara Cultura recebe hoje um dos músicos mais versáteis e completos de Jaú e região E um dos mais requisitados também, né? Estamos falando do Jaúense, o Adriano Milani, a quem agradecemos a presença aqui no estúdio da TV Câmara Muito obrigada, Adriano Obrigado a você, obrigado a todos Boa tarde Aliás, hoje é seu aniversário, já vou fazer uma entregação aqui, viu gente? 42 aninhos Adriano, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui justamente num dia Uma data que é tão importante pra você Pra mim é um prazer E lembrar que a gente está aceitando o refrigerante e bolo também Demorou Mas Adriano, a gente já quer te ouvir cantar, já logo no início do programa Que música nós podemos fazer de abertura? Vamos fazer a música Nós, da Cassiélia Cassiélia, vamos lá então É uma cantora que eu gosto bastante Vamos lá Eu sei que me disseram por aí E foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ver passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Você tava mais querendo era me ver passar por aí Pois é Esse samba é pra você, meu amor Esse samba é pra você que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Eu sei que você disse por aí Eu sei que você disse por aí Foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ver passar por aí Pois é Esse samba é pra você, meu amor Esse samba é pra você que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez feliz Que me fez sonhar Que me fez amar Pois é Esse samba é pra você, meu amor Esse samba é pra você que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Muito bom Adriano, você toca violão e guitarra, né? Toco violão e guitarra E isso vem desde pequenininho? Desde muito cedo Eu comecei a cantar com cinco anos, mais ou menos Que eu me lembro, né? Mas meu pai fala que foi antes Falava Nasceu cantando É, eu acho que sim Meu pai, né? Desde pequenininho, sempre Eu cresci no meio da música Bom, você vem de uma família de músicos, né? O seu pai, seu avô, seus tios É, meu avô também cantava Os meus tios tinha Tinha uma dupla em jogo Que chamava O Dono e Luizinho Que são os tios do meu pai Certo Que era violão E viola Era música Sertaneja de caipira Caipirona mesmo Das antigas E E eu comecei assim Comecei Pra mim foi Completamente natural Meu pai tocava na igreja E eu comecei a cantar E tinha muitas festas Fim de ano, enfim E o violão Eu comecei um pouco mais tarde Porque eu não alcançava os dedos, né? O dedo era pequeno E na época Não tinha violão pequenininho Pra criança E só tinha E meu pai ia trabalhar E eu ia lá no quarto Você pegava o violão Ficava Foi bem legal Muito legal Bom, filho de peixe Peixinho é, né? E além dos seus pais Dos seus avós A sua filha também Segue a mesma carreira Que você, né? É, a Gabi Começou cedinho também Ela começou a cantar Com meu pai, inclusive Meu pai montava O equipamento dele Lá na sala E dava o microfone Na mão dela E ela começou a cantar assim Com cinco anos também Fez parte da galera Do balão? É, com sete anos Ela foi pra galera Do balão Ela ganhou o concurso No programa do Gugu No Bingo Legal Na época No SBT ainda No SBT ainda E foi pra São Paulo E a vida dela lá Hoje Ela tá lá Tá trabalhando bastante lá Aliás Teatro Dublagem É, ela tá fazendo Ela tá fazendo teatro Faculdade de comunicação Dubladora Ela é desde os 12 Não, até antes 11 anos Já era dubladora Aliás, tá intimada Pra vir aqui também Quando ela tiver um tempinho Estiver aqui por Jaú Por favor, passe por aqui Ah, legal Ela vai adorar Vamos de mais música Vamos Você pode fazer pra gente Deixa eu ver Vamos fazer A música do Carlão Só trocar de violão Ah, da banda Lady Jenny Aqui de Jaú É, eu gosto muito Da Lady Jenny Eu sou fã dos caras E o Carlão Vejo cantar Desde pequeno também E eu gostei dessa música Desse último disco deles Eu participei Do 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 lançamento Do lançamento Do 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 Da Lady Jenny No general Do CD E eu adotei essa música E até nos barazinhos Que eu toco De vez em quando Eu toco ela Uma música que eu não conhecia E que realmente é incrível, né Maravilhosa Vamos lá então Essa é pra você, hein, Carlão Sou o que vai pelos cantos E ela é o centro do mundo O que pra mim levam dias Pra ela não mais que o segundo Eu faço sonhos e plano O que ela nem imagina Vou costurando os meus dias Tentando mudar minha sina Eu me abraço no chão Enquanto ela flutua Eu sou quieto e seguro Ela é o verbo que atua Como um conto do sapo Que quer namorar com a lua Eu sou sem graça E assustado Pela o sol da minha rua Eu me arrasto no chão Enquanto ela flutua Eu sou quieto e seguro Ela é o verbo que atua Como um conto do sapo Que quer namorar com a lua Eu sou sem graça E assustado E ela é o sol da minha rua Sou o que vai pelos cantos E ela é o centro do mundo O que pra mim levam dias Pra ela não mais que o segundo Eu faço planos e sonhos O que ela nem imagina Vou costurando os meus dias Tentando mudar minha sina Eu me arrasto no chão Enquanto ela flutua Eu sou quieto e seguro Ela é o verbo que atua Como um conto do sapo Que quer namorar com a lua Eu sou sem graça E assustado E ela é o sol da minha rua Tá aí o sol da minha rua Uma composição lindíssima, né? Maravilhosa, maravilhosa Muito bem Carlão, né? Carlão Francisquine é fantástico Bom, Adriano A gente já falou que você é um dos músicos mais versáteis Que nós temos aqui em Jaui Região E a gente sabe que as suas influências Elas também são bastante variadas, né? Em quem que você inspira? Totalmente Como que é isso? Bom, primeiro no meu pai, né? Meu pai sempre foi o que eu sempre admirei E aprendi tudo que eu toco, aprendi com ele Mas eu tenho, eu tenho Eu gosto muito de rock, lógico Dá pra ver Não tem como Sou muito fã de todas as bandas de rock Inclusive as bandas de Jaú, né? Os Patrões, Mandrake E também o meu pai Eu ouvi muita coisa diferente, assim Minha formação musical Eu ouvia muito Chorinho Quando era criança Meu pai tinha Os discos do meu pai Tá tudo comigo E eu ouvia muito samba também Certo Eu gosto bastante de samba E gosto muito de Seresta Eu lembro que no final do No final do No final de ano A coisa aqui não existe mais, né? Infelizmente Meu pai e os amigos se juntavam Todo mundo com instrumento E começava a visitar os amigos Hum, que legal E isso na virada de ano, né? Certo E às vezes chegavam na casa E o cara tava até dormindo já As pessoas estavam dormindo Aí o pessoal batia O pessoal abria a porta Entrava todo mundo cantando Aí já ia abrindo cerveja Pegando E aí ia sair Tocava um monte de música lá E saía E eu era muito pequeno Eu ia junto E você acompanhava também? Acompanhava Até quando eu Quando eu aguentava ficar acordado Tá Duas, três da manhã Aí eu acapotava E o pessoal me levava no colo Minha mãe me levava no colo E era muito legal isso aí Saudade São ótimas recordações Muito bom Muito bom Com certeza A minha formação é essa Eu gosto de tudo que é música boa O que você toca? Que músicas você toca? Que compositores? Então, eu gosto Eu gosto de Cartola A minha filha A minha filha gosta de Liz Regina Por causa minha Porque eu Eu dei um CD de presente pra ela O Falso Brilhante Que tem como nossos pais E quando ela vem pra jogar A gente canta Canta junto Várias músicas Assim E samba, né? Eu gosto de samba Gosto bastante de samba Inclusive eu vou tocar Algum samba aqui Ah, Beth Carvalho, né? Tem Beth Carvalho Tem o Cartola Que é uma outra Uma outra Vetente que eu gosto E rock, né? Rock eu gosto bastante Certo, bom Mas eu fiquei sabendo também Que sertanejo e fã Que nem pagando muito bem Então, eu já toquei Muito sertanejo na minha vida Porque eu toquei em banda de baile, né? Certo E banda de baile você toca Tudo que você não gosta Você acaba tendo que agradar É, o repertório Você tem que tocar de tudo Mas quando chegava nos rock Eu gostava um pouco mais E o começo dos bailes, né? Principalmente formatura Tocava Frank Sinatra Ray Charles Aí era bem legal Você já tocou em várias bandas bailes, né? Já By Night Saigon É, eu comecei no Saigon Isso em que época? Não, a primeira banda que eu toquei baile Que se chamava Pegasus Olha que nome bonito Pegasus Lembro da Pegasus Pegasus Que era de bariri, inclusive Lembro da Pegasus Você lembra da Pegasus? Sim Que era de bariri, inclusive O dono Legário Olegário Acho que é o nome dele É, isso aí Aí eu tocava com os músicos Inclusive o Dani Do Rosi Rosinha Certo Era o cantor E tocava sax O Edinho Com a Solari Do batera Do Lady Jenny Tocava também O Mark Que era o baixista Que depois a gente Essa borda terminou E nós montamos o Saigon Aqui em Jaú Que era Nós éramos em três Isso na década de 90 91 91 Já tocava Comecei a tocar baile Aí no Saigon Toquei Nossa, toquei Em vários estados Com o Saigon Eu fiquei até 98 No Saigon Depois O pessoal do Fly by Night Me chamou E eu entrei Cantando Na época o Carroza Ainda era O guitarrista Depois o Carroza saiu Foi viajar Foi pra Pra França Certo E eu Eu peguei a guitarra E não parei mais Eu fiquei 12 anos No Fly by Night No Fly by Night? 12 anos Vi muitos de vocês Também lá por Bariví Nossa, toquei bastante Tocavam no estado Tudo praticamente É, tocamos bastante Tudo quanto é O que aconteceu Com as bandas bailes Que subiram? Então, eu acho que Mudou um pouco O mercado Aí começou a aparecer Mais esse sertanejo novo Muita banda de pagode E o baile é muito ingrato No sentido de tempo Certo Você toca Quatro horas e meia Sem intervalo Então E você tem que tocar de tudo Então Hoje em dia eles colocam Uma banda mais específica E um DJ Certo Por exemplo Eu coloco uma banda de rock Por exemplo Eu toco no Gato Carteiro Coloco o Gato Carteiro E um DJ Você faz a noite toda E não fica aquela coisa Amassante De ficar tocando de tudo Mudando de estilo E também acabou Os clubes acabaram Não tem mais Até agora tem só Baile do Havaí Baile da cidade Réveillon Isso é onde tem Aquela nossa época Da década de 80 90 Ficou mesmo No passado Ficou É a mudança Não sei se mudou Para melhor Ou para pior Mas Bom Vamos voltar a tocar A gente estava falando De samba Vamos falar de samba Samba É fantástico Eu gosto muito O seu repertório De shows Tem mais ou menos Quantas músicas? Geralmente o show Que a gente faz No Gato Carteiro A gente toca umas Duas horas e meia Duas horas Mais ou menos Umas trinta Trinta e duas músicas Bom Você falou do Gato Carteiro Onde você é Guitarrista Vocalista também Isso É uma banda Aqui de Jaú De Jaú Além da Gato Carteiro Você também tem Uma outra banda Que são Chamam os Terríveis É um trio É eu, o Alemão Rodrigo E o Murilo E você tem Os seus projetos Acústicos também Toco Eu toco nos bares Aqui em Jaú Sozinho E com eles também Vamos lá então Mais música Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba Junto com o meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Tá aí, muito bom Sambinha é bom, gostoso Emenda mais uma pra gente? Lógico É, vou fazer As Rosas Não Falam Cartola Vamos lá então Eu ouvia muito isso Bate outra vez Com esperança No meu coração Pois já vai Terminando o verão Por fim Volto ao jardim Com a certeza que Devo chorar Pois já sei que não queres voltar Para mim Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubam De ti Devias Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe E quem sabe sonhavam Meus sonhos Por fim Bate outra vez Bate outra vez Com esperança No meu coração Pois já vai Pois já vai O fim As rosas As rosas não falam As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavam Meus sonhos O fim Que delícia Que delícia te ouvir cantar Muito obrigado Adriano Os músicos que passam por aqui Eles falam muito a respeito de um empobrecimento musical Especialmente quanto a parte de compositores Você sente isso também? Sinto bastante Então É que esse mercado que está aqui Que a gente tem hoje no Brasil É É para vender Mas será que as pessoas não gostam de comprar coisa boa também? Gostam As pessoas que tem Então Eu acho que isso Vem um pouco da cultura Musical De De cada um Eu tive sorte na vida Graças a Deus Sim É porque Assim Os O que a gente ouve hoje É tudo para vender Eu tenho Eu tenho sobrinhas Pequenas Tudo que Toca no rádio Letras e arranjos Totalmente Pobres Totalmente Sensualizados É para vender É para vender Daqui Daqui seis meses Ninguém mais lembra dessa música Porque já tem outra Eu vejo isso muito no sertanejo universitário Eu Para você ter uma ideia Eu toco Carnaval Certo E o carnaval é como se fosse um baile hoje As marchinhas de carnaval Ninguém Ninguém quer mais ouvir isso Eles querem ouvir funk E sertanejo Ai que pena No carnaval Que triste né É muito triste Mas O que a gente pode fazer A gente pode É Procurar A internet tem muito disso Tem muita porcaria na internet Mas tem muita coisa boa Tá Tem muito mais coisa boa Do que porcaria E se você Quiser mesmo Procurar coisas novas Garimpar Eu ouço muitas bandas Procuram muita coisa nova Certo Eu gosto das coisas antigas Gosto de Queen Iron Maiden Led Zeppelin Black Sabbath Enfim Mas tem muita coisa boa Para procurar Mas isso também vem dos pais Eu acho É uma questão cultural mesmo Cultural Porque os pais ouvem É Nada contra As As rádios Nossos pais Mas não ouviam Funk Não Eu Eu sempre conto Essa história Até para os meus amigos Músicos Que Eu É uma historinha rápida Eu Quando era criança Eu lembro da minha mãe Lavando roupa Isso é uma coisa Muito nítida Na minha cabeça Acho que eu tinha Seis Sete anos Os anos Setenta e seis Setenta e sete Setenta e oito Eu lembro da minha mãe Lavando roupa E ouvindo Todo mundo Todas as mulheres Ouviam Limpavam a casa Ouvindo rádio Até hoje é assim Só que eu lembro muito Assim das músicas Da época Que tocava Nas rádios Já ouvia rádios Já ouvia rádios Já ouvia rádios Eu me lembro muito Eu me lembro muito dessa música Eu me lembro muito dessa música também Porque um dos meus vizinhos Era geni Então Imagina se ela era pouco zoada Agora Você vê a diferença Do que a gente ouve hoje A minha mãe ouve rádio até hoje Lavando roupa Do mesmo jeito Eu não consigo mais ouvir rádio Eu não ouço rádio Não dá Então eu tenho meu acervo lá Coisa de velho Você está saudosista hoje Eu sou saudosista Eu sou saudosista mesmo Sempre fui Porque A música é Acho que a essência A minha essência É música Não tem como Não tem como fugir É isso aí Que música assim Que mais te marca Fala assim Essa sou eu Nossa Então são tantas Todo cantor tem uma coisa assim? É então Eu Eu ouço Iron Maiden Até pra dormir Pra você ter uma ideia É É estranho né Mas E consegue Consigo dormir Tranquilo Tranquilo Então Sei lá Eu gosto muito de Queen né Gosto muito de Queen Fred Mercury Que me inspira Eu já cantei bastante músicas dele E quando eu descobri O Queen mesmo Foi um paixão À primeira vista Assim Bom Ah o Queen É uma das bandas Que eu Que eu mais gosto Assim Falando em Queen Eu sei que você separou Algumas Para tocar aqui Vamos de Queen então Vamos Qual que você vai fazer É vamos fazer A Kind of Magic Vamos lá Essa música eu toco No A gente faz No Gato Carteiro E a gente sempre Vai tocar numa festa E vamos fazer um repertório Aí essa música Nunca Nunca Não consegue A gente não consegue Não tem como tirar E se tirar O pessoal pede É O pessoal Assim Já o pessoal Conhece a gente Bauru Que a gente toca bastante O pessoal Pede bastante Essa música aqui Que é mais uma Que é mais uma One shell of light that shows the way Come on, a man, and win this day The bell that rings inside your mind You shall cheer the dogs of child The way we see eternity The day we'll dawn on Saturday Is this a kind of magic? There can be only one more This rage that lasts of child's meal Will soon be gone This flame that burns inside of me The wind and secret harmonies The bell that rings inside your mind Is challenging the dogs of child It's a kind of magic It's a kind of magic This rage that lasts of child's meal We'll soon be, we'll soon be, we'll soon be done Is this a kind of magic? Take care of me Take care of me Take care of me Muito bom! Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta mais Câmara Contura com Adriano Milani. Valeu! É um instante só. 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 É um instante só baixar de graça. E melhorei. É um instante só. 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 Adriano, a gente sabe que seguir a carreira musical Pra muitos acaba sendo assim De certa forma Uma carreira dolorosa Triste até porque o reconhecimento Acaba vindo tardio Isso quando vem Ainda assim você indica, recomenda Que as pessoas sigam a música como profissão? Sim Eu indico sim, lógico Mas isso é uma coisa muito pessoal Pra mim Eu respiro música Desde quando eu nasci Você nunca fez outra coisa? Já, já trabalhei em fábrica de calçado Sou de Jaú, né? Calçado e tal Mas nunca deixando a música Mas indico sim, lógico Mas isso é uma coisa muito pessoal E não é fácil Não é uma coisa assim Ah, vou viver de música Não é assim não Você tem que ralar muito Chega uma hora que você fala Puta, eu vou desistir Porque é difícil Não é fácil Todo mundo queria tocar Alguma coisa, cantar Mas viver de música é complicado Mas eu vivo de música desde sempre Desde pequeno Certo Bom, e Jaú é um celeiro musical, né? Nossa, tem muita coisa Muita gente boa aqui Exatamente nisso Como que você tem visto Assim, esse novo cenário Jaúense da música? Ah, eu Eu conheço algumas pessoas Assim, que estão começando Estão começando Como a Rebeca Rebeca Trevedo Que Que eu tive o privilégio De gravar com ela Um som aí Uma voz maravilhosa Ela canta muito Ela nasceu pra cantar Não tem jeito Mas tem Eu conheço bastante gente Que tá começando aí E Tá arrebentando A gente tem que incentivar Essa molecada aí E Tem que Tem que estudar a música mesmo Tem que Ver o que realmente É apto Ah, tem gente que começa a tocar Eu comecei a tocar bateria Quando eu era pequeno Comecei no violão Mas sempre fui Sempre tive Paixão por bateria Só que E você cantou nas igrejas, né? Eu comecei tocando com meu pai Na igreja Mas bateria não é pra mim, não Ah, não Ah, eu comecei a tocar violão Cordas, né? Eu toco cavaquinho também Tá Então Toco, engano Ah Mas Cordas é o meu Eu sou mais apto a Instrumento de corda Do que Mas eu adoro Eu amo Amo bateria Vamos de mais música, então? Vamos Pode ser agora? Pode Pode Hum Tocar a música do Queen? Vamo lá Aliás, lindíssima a música, né? Tocar a música do Queen? coulda Tocar a música do Queen? Tocar a música do Queen? Tocar a música do Queen? Amém. 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 Onde você se apresenta, Adriano? Aqui em Jaú eu toco no Santo, no Moraizinho, toco com o Gato Carteiro, já toquei com os Terríveis, já toquei com a Jan Session, já toquei com várias bandas. Toco no General, toco nos bares aqui de Jaú, na Vila Jaú, na Shed, no Tijuana, no Retro Bar. Tem espaço aqui em Jaú para os músicos? Tem, tem sim. E tem muitas festas, né? Tem muita festa particular que a gente toca também. Casamentos. Casamento. Festa em casas. As pessoas contratam, a gente toca, leva todo o aparato e faz um barulho. Bem legal. Contatos para shows. 996-68-1066. Esse é o meu telefone. E tem o Facebook. Também pelo Facebook. Adriano Milânia, só me adicionar lá, a gente se fala. Aliás, foi assim que a gente se falou, né? É, inclusive. Tá certo. Adriano, agradecer demais a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Por ter vindo aqui até a TV Câmara Jaú. Parabéns, né? Muito obrigado. Seu aniversário, muita saúde, muito sucesso. Amém. Que você consiga realizar aí todos os seus planos realmente, né? Muitos já realizados, né? Sim, sim. Tá certo. Então, agradecendo a você também, que nos acompanha pelo canal 99 da NET. Também pelo NET Digital, o canal 10. E ainda o canal aberto digital aqui, o 61.4. E sigam também as nossas postagens no Facebook, no YouTube. Muito obrigada pela companhia mesmo. Mas, antes, a gente vai de mais Adriano Milânia para encerrar aqui o Câmara Cultura. Nós vamos encerrar do que, Adriano? Fazer uma música do Credence, né? É uma banda que eu gosto muito também. A música do Credence, né? Ceja do Credence, né? Amém. Música Rolling, rolling, rolling Rolling on the river Ain't a lot to play with Memphis A lot of fame that New Orleans But they never saw the good side of the city Chill high, sir, I am the river blown queen Big wind will keep on turning Brown men will keep on burning Rolling, rolling, rolling Rolling, rolling on the river Yeah If you come down to the river Bet you're gonna find some people who leave You don't have a worry Cause you'll have no money Deep part of the river I have the two gears Pink will keep on turning Brown men will keep on burning Rolling, rolling, rolling Rolling on the river Rolling, rolling Rolling on the river Yeah You needфф To be bon A uschalreneur Shamie And that's why You want to be Rolling,融 They were frustrated 씨 You ain't Big